Olá, eu sou a professora Selimara e nesta aula vamos aprender um pouco mais sobre a anatomia da cavidade nasal e da parte nasal da faringe. Preparados? Vamos nessa! Este é um modelo anatômico que representa um corte, uma secção sagital da cabeça. Você pode visualizar aqui nesta imagem que esta estrutura é a cavidade nasal. Ela é totalmente rodeada por ossos, totalmente definida por ossos na parte superior e um pouquinho posterior e também na região inferior. Logo abaixo da cavidade nasal nós temos a cavidade oral. A cavidade nasal se comunica posteriormente com a faringe e também a cavidade nasal se comunica com a faringe. Esta primeira porção da faringe chama-se parte nasal da faringe. Esta segunda porção chama-se parte oral da faringe. E a terceira porção, esta mais inferior, é chamada parte laríngea da faringe. Nossa especial atenção será dada a cavidade nasal, esta estrutura aqui. Então, observe que superiormente nós temos o osso nasal, logo em seguida o osso frontal com o seio frontal. O osso etimoide, a lâmina do osso etimoide. Posteriormente o osso esfenoide. Isto aqui é o osso esfenoide com o seio esfenoidal. E um pouco mais abaixo, já é o osso occipital do crânio, que forma a base do crânio e que neste ponto ele tem um orifício de passagem que é o forame magno. E todas estas estruturas são estruturas do encéfalo, que nós não vamos estudar nesta aula de hoje. Vamos nos ater especialmente à cavidade nasal. Este agora já é a cavidade nasal de uma peça cadavérica. Observe aqui o osso nasal, o osso frontal com o seio frontal, o osso etimoide, o seio esfenoidal do osso esfenoide e o osso occipital. Esta estrutura que você visualiza aqui é a cavidade nasal, o pálato, a cavidade oral e nesta região posterior, a faringe. Essas estruturas, tanto a cavidade nasal quanto a cavidade oral, participam da respiração, do sistema da respiração. Mas especificamente a cavidade nasal é exclusiva para a passagem do ar. Então você pode visualizar aqui que a entrada do ar se faz pelas narinas. E ele vai tomar toda a cavidade nasal no sentido posterior. O alimento normalmente entra pela boca, que tanto faz, a boca tanto entra ar quanto alimento. Então veja a cavidade oral e a cavidade nasal se encontram na parte oral da faringe. Na parte oral da faringe ela é comum para ar e alimento. E aí no momento da passagem pela parte laríngea da faringe vai haver a divisão. O ar vai tomar o sentido anterior em direção à laringe, essa setinha azul em direção à laringe. O alimento exclusivamente vai seguir pelo tubo posterior, que é o esôfago. Então nesse momento a separação entre a laringe exclusiva para ar e o esôfago por onde passa o alimento. Veja na imagem agora como o alimento desce pela região posterior, a seta amarela, e o ar passa pela laringe, que é a região anterior, em direção à traqueia. Observe agora no crânio, onde fica o seio frontal. Nós tínhamos uma imagem do corte mediano. Este é o seio frontal. Agora observe onde se localiza o seio maxilar. Olha lá, cavidade enorme do seio maxilar dos dois lados. Agora observe onde se localiza o seio esfenoidal. Veja na vista da base do crânio, a cela turca do osso esfenoide. Logo abaixo fica o seio esfenoidal, que forma aquela parte superoposterior da cavidade nasal, que nós já vimos na imagem anterior, que é este seio aqui. Nesta vista do corte, você visualiza com perfeição o seio esfenoidal e a sua relação com a cavidade nasal. E onde se localizam as células etimoidais? Entre a órbita do olho e a cavidade nasal. Nesta região aqui, encontramos as células etimoidais. Obviamente, foi retirada parte do osso etimoide, que encerra essas células. Exatamente nesta posição aqui, são estas estruturas que nós estamos vendo aqui, que nós estudamos no corte. Vamos estudar agora um pouquinho da estrutura óssea da faringe. Ela tem pouco a carboço ósseo, mas vale a pena observar. Veja aqui na imagem, esta é a região da cono, que é a passagem onde é o limite posterior da cavidade nasal e o início da parte nasal da faringe. Aqui nós temos o osso occipital, a primeira vértebra cervical, que é a atlas, o dente da atlas e, então, aqui a coluna vertebral. A faringe vai se apoiar na coluna vertebral, para ter fixação, na região posterior. Na região anterior, ela não vai se apoiar em osso algum, com exceção do ocioide, que é um osso livre, preso por ligamentos e músculos, nessa região anterior. Então, a única estrutura que dá o arcabouço ósseo estrutural da faringe é a coluna vertebral. Essa estrutura, representada com o pontilhado, é a parte nasal da faringe, aquela primeira porção da faringe, que se relaciona diretamente com a cavidade nasal. Aqui nós temos o seio esfenoidal e esta estrutura, que separa a cavidade nasal da parte nasal da faringe, chama-se coano. O pálato ósseo e o pálato muscular determinam o encerramento aqui da cavidade nasal e a separação da parte nasal da faringe. A parte nasal da faringe, ela é exclusiva para ar. Apenas temos ar nesta região, só passagem de ar. Então, a mucosa que compõe a parte nasal da faringe é semelhante à mucosa que nós temos na cavidade nasal, que é um epitélio estratificado, pseudoestratificado, colunar, ciliado, para fazer a filtragem, tem presença de cílios, e também a presença de células, de glândulas muco secretoras, que vão secretar muco para embalar aí os micro-organismos ou a poeira, as partículas que vêm em suspensão no ar e que são filtradas por esta mucosa. Aqui podemos visualizar ainda, nesta região pontilhada, a parte nasal da faringe. Há uma série de estruturas interessantes para serem estudadas aqui. A primeira delas é o toro tubário. Essa estrutura, com este formato de um cabinho de guarda-chuva, que protege o ósteo da tuba auditiva. A tuba auditiva é uma comunicação entre a parte nasal da faringe e a orelha interna. Por que ela é importante? Para equalizar as pressões do ar externas e no interior da faringe. Já percebeu, já ouviu dizer que, às vezes, quando quem faz mergulho, se a pressão externa aumenta muito, tem que fazer uma pressão aqui para conseguir equalizar. Ou quando a gente vai para a praia e desce a serra e sente que a pressão externa está maior, a gente fica surdo. Por quê? Porque a pressão externa está pressionando o tímpano, a membrana tímpânica. Quando a gente equaliza a pressão da parte nasal da faringe, já não sentimos mais a impossibilidade de ouvir, a gente já não fica mais surdo. Então, é preciso equalizar por meio deste ósteo da tuba auditiva. Outra coisa interessante é a parede posterior da faringe. Nessa região, a gente tem uma tonsila, chamada tonsila faringea, que nas crianças é mais desenvolvida do que nos adultos. E se ela estiver inflamada, por ser um órgão linfóide, ela é comumente chamada de adenoide. É conhecida como adenoide. E a outra estrutura que forma o sualho da faringe, da parte nasal da faringe, é o palato muscular, também conhecido como palato mole. E a sua extensão aqui, essa última extensão, essa porção ímpar, é a úvula.